Depois de ouvirmos a posição de alguns dos pré-candidatos à prefeita do Rio, nós vimos que a continuidade de uma pré-candidatura seria inviável nesse momento. Não porque não temos coragem, mas porque devemos pensar de uma forma mais consciente e um pouco mais renovada em termos de política. Aquilo que é melhor para Santa Helena foi o que meu pai me ensinou, que eu devia colocar no meu coração antes de tomar qualquer decisão. Aquilo que fosse melhor para o mais humilde ou para o maior empresário, o que é o mais humilde faz com que a coisa funcione, o maior empresário faz gerar empregos. E assim a gente vai desenvolver o nosso município. Todo o meu mandato eu apoiei o governo da Câmara para dentro. A partir de hoje eu vou ser um eleitor da Câmara também para fora, pedindo votos, e assim me juntando com os meus companheiros, e pedindo votos para aquilo que eu acho que é melhor para Santa Helena. Acredito que hoje elegemos um projeto político que não é de um grupo político, é do povo de Santa Helena, é um governo popular, é um governo feito com mansidão, é um governo feito com tranquilidade e acima de tudo humildade. Nós vamos tentar entrar no governo para ajudar na governabilidade, fazemos aquilo que sempre fizemos. Acredito que haverá um norte para que a gente possa fazer parte dessa administração realizando aquilo que a gente sempre fez, com condições de ajudar cada vez mais. Hoje eu voto em Zezio, a partir de hoje faço parte do grupo, agora não mais só como aliado aqui na Câmara, mas também pedindo votos para os meus amigos. Então, eu sei o que eu fiz até hoje como vereador, sei o que eu vou continuar fazendo no futuro como vereador, e quando deixar de ser vereador também, acredito que nós ainda temos um projeto para realizar. Eu acredito que foi, acredito que é a melhor escolha, é um governo transparente, lúcido, onde nós temos um pré-candidato hoje que tem uma humildade própria, uma característica própria, e acredito que nós vamos somar muito nesse processo eleitoral. E você, vereador, é pré-candidato? Não, não vou disputar essas eleições municipais, não vou, vou ajudar os colegas. Tenho um projeto político ainda para 2022, mas acredito que primeiro nós temos que passar por 2020, que é decisivo, é importante, e agora nós vamos focar nessa pré-campanha, vamos ajudar o grupo. É uma alegria para nós, fazermos parte desse grupo, que fazemos parte, damos sustentação à administração do prefeito Zé Zé Zidormeda, receber o apoio do vereador Benayas, que é filho do ex-prefeito Fernando Crente, uma pessoa importante, influente aqui, ou ex-vice-prefeito, que é uma pessoa importante, influente aqui, no município de Santa Helena, que tem grandes serviços prestados em nosso município. Então, para nós, é gratificante poder receber do vereador Benayas o apoio ao grupo político, ao nosso grupo político, vai somar conosco, está indo à luta aí, nesse momento, na pré-candidatura, e se Deus quiser, já na campanha, já lá para o mês de agosto e setembro, da pré-candidatura do prefeito Zé Zildo. Eu quero agradecer ao vereador Benayas, uma pessoa que tem sido fundamental nos trabalhos aqui da Câmara, em todos os momentos decisivos aqui da Câmara, o vereador Benayas participou. Infelizmente, uma questão pessoal, não quer disputar a eleição, nós perdemos muito com isso, a população perde quando um vereador que tem ajudado tanto a população nos seus momentos importantes, resolve não disputar a eleição, mas, por outro lado, nós ganhamos um parceiro de luta, vamos para a luta, vamos estar juntos, e, para nós, é satisfatório poder contar hoje com o apoio e a adesão do vereador Benayas à pré-candidatura do prefeito Zé Zildo Almeida. O Benayas é um excelente vereador, votou excelentes projetos aqui, importantes, na verdade, projetos, como bem frisou o presidente Jorge. Todas as decisões de projetos importantes para o município de Santa Helena, o vereador Benayas esteve presente. Fico feliz hoje, ele aderir, apesar de ter ajudado tanto o governo de Zé Zildo aqui como o vereador, e agora aderiu à pré-candidatura do prefeito Zé Zildo, a gente só se sente feliz e agraciado por receber, de braços abertos, o companheiro Benayas, filho do líder político muito importante para o município de Santa Helena, que é o companheiro Fernando Crente. A gente vê esse guerreiro aí lutando pelo assistencialismo em prol da saúde, em prol de outros benefícios, foi vice-prefeito três vezes, o Fernando Crente, ele sempre, no momento que ele está de um lado, ele sempre, de certa forma, levou votos, votos de extremas importâncias para os grupos de Santa Helena, tanto é que chegou a decidir várias decisões políticas no pleito municipal de Santa Helena. A gente só tem a agradecer essa família através do vereador Benayas e a adesão dele ao grupo 14 e a pré-candidatura do prefeito Zé Zildo para o município de Santa Helena, que é este ano. O vereador Benayas sempre esteve votando nos projetos do executivo, o prefeito, né, sabendo que esses projetos são de importância, lógico, para toda a população. E hoje ele declarou aqui que não é mais pré-candidato a vereador, não disputará mais o cargo de vereador, mas acompanhará o grupo do prefeito Zé Zildo, o grupo do 14, o grupo que vem fazendo um grande trabalho aqui no município de Santa Helena. A gente sabe da importância que é tanto do vereador Benayas como do seu pai Fernando Crente, que tem um trabalho de grande relevância aqui na população, com a população de Santa Helena, uma pessoa que trabalha muito no social, que se preocupa muito com a saúde da população. Então a gente fica feliz em estar com esses dois companheiros aqui no nosso grupo. Parabenizar o vereador Benayas por essa decisão, a decisão que eu tenho certeza que foi a mais acertada e a gente está de braços abertos para esperar o vereador Benayas que hoje decidiu aqui na Câmara, na tribuna e anunciou o apoio ao nosso pré-candidato o prefeito Zé Zildo que vai para a sua reeleição e a gente fica satisfeito e vamos estar nessa caminhada juntos, se Deus quiser, com a vitória. Música